Mais com a Denise Campos de Toledo, que está nos nossos estúdios de vidro. É com você, Denise. Vamos falar de mercado de trabalho. Saiu a PNAD trimestral, levantamento que é feito pelo IBGE, e apontou uma estabilidade em relação ao trimestre imediatamente anterior. Esses dados de hoje se referem ao terceiro trimestre, encerrado no mês de setembro, a taxa ficou em 11,8%, a mesma do trimestre encerrado em agosto, mas com queda de 0,2 ponto percentual em relação ao segundo trimestre. Agora, continua aquele problema na composição, que é o alto nível de informalidade no país e trabalhadores por conta própria. Nessa taxa de 11,8%, o desalento atinge 4,2% da população, até caiu, porque nós ficamos durante um longo período naquela faixa de 4,9%. Então, melhorou um pouquinho, até porque as pessoas estão conseguindo mais emprego, especialmente na informalidade. O trabalhador sem carteira assinada atingiu uma média de 26,4%, por conta própria, 26% e a subutilização ficou em 24%. Portanto, a gente vê ainda o avanço da informalidade e os dados dessa PNAD mostram um aumento do desequilíbrio regional. Por exemplo, em relação a esse comportamento do emprego, de modo geral, a taxa recuou 0,8 ponto percentual em São Paulo, mas aumentou 1,5% em Rondônia. Nas demais regiões, demais estados pesquisados, ficou estável. Aí, quando você vê a questão da desocupação, na Bahia chegou a 16,8%, portanto, uma taxa muito acima dessa média. As mulheres estão com maior taxa de desocupação em todas as grandes regiões pesquisadas, dessa taxa de 11,8%. A taxa por sexo ficou 10% para os homens e 13,9% para as mulheres. E Maranhão, 41,6% de subutilização na mão de obra. Então, eu que falava que o retrato mostra um desequilíbrio regional. As regiões mais pobres vêm registrando uma informalidade muito maior. Aí, nós temos o Amapá registrando aí o maior percentual de trabalhadores por conta própria. A gente sabe que não é exatamente uma região em que o empreendedorismo seja muito forte. Naquela concepção de pessoas que têm vocação para abrir uma empresa, para começar a trabalhar por conta própria, é falta de opção mesmo no mercado de trabalho. Então, a gente tem visto uma melhora pontual. A taxa caiu bastante, até se compararmos com a situação que tínhamos no começo deste ano. Mas ainda está devendo um desempenho efetivamente melhor em todas as regiões e, principalmente, uma oferta maior de emprego formal com carteira assinada. O Denis, e rapidamente, só para a gente fechar, hoje saiu uma informação relativa à China. A China vai intensificar o suporte de crédito à economia e pressionar para baixo as taxas de empréstimos reais. Como é que fica o Brasil nessa história, hein? Olha, a China, ela vai se impondo aí de uma forma a garantir um desempenho melhor da economia. Ela vem sofrendo as consequências da guerra comercial com os Estados Unidos e isso vem fazendo com que a China tome algumas medidas muito específicas para tentar alavancar um desempenho melhor da atividade. Isso passa, claro, também pelo crédito. Enquanto quando a gente discutiu na semana passada aquela possibilidade de criação de uma área de livre comércio com o Brasil, nós já partiríamos de uma situação de desequilíbrio que é alta competitividade da China e competitividade garantida em boa parte por esse tipo de ação. A China tem mais margem de manobra, na verdade, o governo, para agir exatamente para garantir um desempenho melhor da economia. Então, eles estão tentando segurar o crescimento num ritmo um pouco maior. Eles têm uma imensa fatia ainda da população no nível de pobreza, com cobranças em relação ao resultado. E a China disputa com os Estados Unidos o protagonismo da economia global. Então, ela vai tomando essas medidas relacionadas ao crédito, relacionadas ao câmbio, às condições, inclusive, de tributação para garantir o melhor retorno das exportações. Então, ela parte por uma ofensiva e, em relação ao Brasil hoje, graças às importações da China de produtos básicos aqui do Brasil, nós ainda temos uma situação superavitária. Se a China crescer mais, na verdade, é favorável para o Brasil, porque eles acabam importando mais aqui do Brasil.